Chuzeros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chulá, nessa quarentena maravilhosa, de muitos vídeos, muito conteúdo, você que tá em casa, não tem o que fazer, assiste vídeo, tem vídeo todo dia, tá aqui, de nada, obrigado por esse momento, e antes de mais nada, deixe seu like, seu comentário, curta, compartilhe, comente, siga as nossas redes sociais, que quando a gente bater essas metas, você pode ganhar uma camiseta do Radem, que tá lá na casa do Bruno, maravilhosa, aparece todos os vídeos dele, ali aqui ó, Finge que eu tô vendo ela aqui ó, beleza? Hoje o vídeo é sobre os famosos no basquete, e o tema são as Kardashians, você pode achar estranho e falar, o que está acontecendo com esse canal? Mas na verdade não, as Kardashians são as maiores embaixadoras da NBA, a NBA agradece todo dia essas mulheres, entendeu? Porque elas agregam valor, tá? Tô aqui, vamos falar um pouco delas, e o porquê que as Kardashians tem a ver com basquete? O que a gente tá falando? Eu adoro falar de fofoca, eu e a Carolina, eu fico triste, porque esse vídeo deveria ter a Carolina, porque iam ser discussões enormes aqui, que iam agregar muito valor, tá? Nossa, babei, muito valor ao basquete, ao canal Schwab, beleza? Calma aí. Eu vou fazer um breve resumo pra você que não sabe quem são as Kardashians, tá? O sobrenome Kardashian já é conhecido há muito tempo, assim, já vem de anos, beleza? O pai delas era o Robert Kardashian, que foi um dos advogados do O.J. Simpson, se você não sabe do que eu estou falando, tem uma série inteira no Netflix sobre ele, ele era um puta advogador de futebol americano, que foi acusado de assassinato, acusado de assassinar a ex-mulher, e o atual namorado dela, ele foi acusado e foi inocentado, e o Robert Kardashian era um dos membros da equipe de advogados dele, ele, enfim, é amigo dele, tem uma história cabulosa, assim, tem várias cenas, tipo, esse é real que eu estou falando, faz muito tempo, acho que os pais de vocês devem saber conhecer essa história, mas, enfim, tem a cena épica do carro, o povo seguindo ele, enfim, fugindo, o O.J. Simpson, enfim, começou daí, eles eram da High Society americana, eles eram muito bem articulados e amigos de várias pessoas, ele acabou falecendo, ela casou de novo, mas as três Kardashians principais, as mais velhas já existiam, e depois nasceram mais duas Kardashians, e o império começou quando? Quando as Kardashians fizeram o primeiro reality show delas, sim, elas inventaram o... inventaram não, já existia reality show, mas foram elas que colocaram um certo glamour, entendeu? Tipo, já tá na vigésima temporada, sei lá, acho que até mais se bobear, é um dos reality shows mais assistidos no mundo, elas ganham muito dinheiro com isso, elas criaram empresas, elas inventaram a profissão de influencer, sim, elas têm mais de, algumas têm mais de 100 milhões de seguidores no Instagram, elas têm, elas criam empresas, elas vendem produtos, enfim, elas têm todo um mercado inteiro em volta delas, então, assim, antes de você achar que elas só são namoradas ou casadas com jogadoras de basquete, eu tô aqui te explicando que elas têm uma vida paralela e completamente independente aos jogadores da NBA. Jogadores da NBA são tipo boitóis delas, entendeu? Que eu não julgo, pois sou casada com boitói também. Ok, ficou estranha essa frase, mas beleza. Mas eu entendo perfeitamente a motivação delas, ok? E eu fui fazer uma pesquisada, porque eu quero dar números, porque as pessoas falam, ah, eu sou uma atriz, influencer, não sei o que, não, não, não. Fui atrás de quanto cada uma ganha, quanto cada uma vale, segundo fontes, que a gente sabe que é uma coisa relativa, pode ser muito mais, pode ser muito menos, mas tá dentro daquela casa de números que eu vou falar agora pra vocês. São cinco irmãs, eu vou falar basicamente só de três, que são as três que estão sempre em jogos de basquete, mas enfim, a família Kardashian tem mais pessoas. E é que a gente vai começar com a mais nova, que é a Kylie Jenner. A Kylie Jenner que tem uma empresa de cosméticos que foi avaliada em um bilhão de dólares. Ela acabou de vender uma parte dela por 800 milhões. Essa menina tem 23 anos, 24 no máximo, enfim. Ela já é bilionária, enfim. Pensa que a mãe delas, que é uma gênia, gênia, tipo, a mãe delas é, bom, criou tudo. Ela ganha, como ela é a gente delas, ela ganha 10% em cima de tudo que ela vende, de tudo que elas fecham de contrato, então a mãe dela ganha tremo de dinheiro. Então tem a Kylie, tem a Kendall, que a gente já fala da Kendall já já. A Kendall é uma das modelos mais bem pagas do mundo. Dois anos seguidos, ela, tipo, era o que a Gisele Bündchen era um tempo atrás, agora é a Kendall Jenner. Ela faturou, peraí que eu vou falar o número, 30 milhões de dólares. Ela aparece em todas as campanhas internacionais, ela tá em todos os desfiles de moda Paris, Londres, Milão, dos velhos, né? Nova York, tá em todas as campanhas, ela aparece num quanto é lugar, enfim. Tá ok, 30 milhões de dólares. Temos a Kourtney, que é a irmã mais velha, que faturou 35 milhões. A Khloe, que é uma embaixadora maior da NBA, com 40 milhões de dólares. E a Kim Kardashian, que é também, o quê? Ela foi procursora, não é mesmo? Casada com o Kanye West. Se vocês não sabem quem é o Kanye West, deveriam saber. Que ela tem uma fortuna aqui estimada em 3... 370 milhões. Ou seja, ela é a segunda pessoa da família mais rica, depois é uma mais nova. Ok, beleza. E suposto, tá? Só pra vocês entenderem o know-how de grana e de potencial de marketing e de imagem que essas mulheres têm, tá? Vou falar sobre o fato delas gostarem de basquete. Delas irem assistir, tem fotos delas sempre nas quadras, vendo os Lakers principalmente. Mas em outras quadras também, porque elas acabam se envolvendo com jogadoras, elas têm que ficar vendo os outros jogos em outros lugares. sempre bem arrumados, aliás, é uma coisa muito bizarra, porque lá fora, tipo, a galera vai ver jogo de basquete muito arrumada. Você já deve ter visto, tipo, as pessoas que ficam na primeira fileira, né? O nosso, eles mortais, quando a gente consegue ir lá em cima. Mas, assim, elas estão super arrumadas, tipo, chiquetosas, assim, o destino de moda, tipo, todos os atores, é uma parada de ser vista, entendeu? Elas estão sempre lá. Vou falar da Kim. A Kim, que eu já dito que ela foi a percursora da NBA. Ela foi casada com o Chris Humphreys. Chris Humphreys, que era jogador do New Jersey Nets. Eles casaram em 2011. O casamento durou 72 dias. Foi, tipo, relâmpago. Ele aparecia nos episódios do Keeping Up with the Kardashians, que é o reality show. Ele acusou ela de ter traído, que ela traiu ele com o Kanye West. E por isso que o basquete dele não evoluiu, e bababá. Mas aí tá o Denis Lordman pra falar que, assim, podemos passar duas semanas em Las Vegas e voltar e continuar sendo o melhor jogador, um dos melhores jogadores da liga, né? Então, Chris, essa desculpinha sua aí, né? Menos, beleza? Mas foi, tipo, eu lembro que foi assim, ela ficava lá, entendeu? Antes, quando eles namoravam. Então, tipo, ela sempre tava lá, aparecendo foto, com a camiseta do time. Então, puta jogada de marketing. Pra NBA de graça, né? Obrigada, Chris Humphreys. Chris Humphreys. Mas ela, que é casada com o Kanye West, eles sempre vão ver jogos de basquete. Eles também adoram. Eles estavam, se vocês não lembram, no memorial do Kobe Bryant, estavam os dois, a Chloe e a mãe também. Então, assim, todo mundo conhece eles. E eles estavam em Chicago também, quando a gente foi. Vimos os dois. Em duas ocasiões. Então, assim, são pessoas que são ávidas por basquete. Independentemente se tá pegando jogador ou não, entendeu? Outra que foi ganhada com jogador de basquete foi a Khloe Kardashian. Foi casada com o Lamarodon. Essa eu tive a chance de vir ao vivo. Porque ela casou... Bom, vou explicar melhor. Lamarodon foi considerado o melhor sexto homem da NBA no Lakers. Ele foi bicampeão pro Lakers, ou seja, naquele time maço. Eles casaram depois de um mês de namoro. Em 2009, em 2010, que foi quando eu a vi, foi lá na Turquia. Sabe aquele jogo que vocês tudo me tagam e falam, é você, Tia Gabi, que eu tô lá xingando o jogador, pagando o mico, mas eles roubaram mesmo pros Estados Unidos. Então, eu estava lá. Não vi ela naquela ocasião, mas eu vi na final, porque eles julgaram a final, acabaram ganhando. Ela estava impecável, gente. Tipo, ela é montada, parece que ela sai do cabeleireiro. Maquiagem maravilhosa, um putanel de diamante. Sentada, todas as mulheres tinham um puto esquema de avião particular, entendeu? Tipo, de ônibus pras mulheres. Elas dormiam no hotel, o hotel era só deles. Então, eu vi ela com a Marodon, eles acabaram se separando depois, e ele foi trocado pro Dallas, e aí teve uma parte chata que ele, enfim, ele teve uma overdose em 2015, ele quase morreu, foi sério o rolê, e a Chloe, né, eles já tinham separado, mas ela ficou do lado dele, assim. Tipo, tem várias fotos dela indo pro hospital, ele apareceu no reality show, tipo, o consenso prevaleceu. Mas eles tiveram um relacionamento forte, eles tinham um reality show também, que era só deles dois, quando era bizarro, eu assistia. Chloe também namorou James Harden. Sim! Depois que ela separou do Lamarodon, ela teve um relacionamento com o James Harden, eles se conheceram numa festa do Kanye West, eles namoraram um aninho, tipo, 2015 a 2016, várias fotos, e o Harden já deu entrevista falando que foi um dos anos mais, assim, bizarros da vida dele, porque ele, né, tipo, ele era novinho ainda, assim, tipo, não era ainda o MVP, não sei o quê, e ele se livrou a vida dele virar de ponta cabeça, porque onde essas mulheres passam, tipo, tem 15 fotógrafos, sabe? Tipo, elas têm gravação, reality show, tipo, é um business, mas aí eles separaram logo, e depois ele virou MVP, a porra toda, ó. Chloe namorou Tristan Thompson, que é o pai da filha dela, True, coisa mais linda, ela tava grávida junto comigo, gente, sério! Desculpa, eu tenho isso com ela também, né? Muito louca! E ela ia pra Cleveland, entendeu? Tipo, aparecia ela, porque quando eles namoraram, foi o ano que o Cleveland foi campeão. Então, tem várias fotos dela com a camiseta do Cleveland, a prova dele ela tava na festa de comemoração, enfim. Eles acabaram se separando em 2019, e separou porque o Tristan traiu ela com a melhor amiga, a irmã mais nova. Então, assim, gente, é bizarro essa foto, enfim. Deu matar aquela melhor amiga, foi o que aconteceu, deu um rolo, enfim. Outra irmã que também é embaixadora dessa NBA, e que namorou dois jogadores, acho que deve ter mais jogador, mas assim, que se tem foto, e que eles falam mesmo em público, e tem... É a Kendall Jenner, que é a modelo, que ela namorou o Blake Griffin, sim! Quando ele jogava no Clippers, então eles tinham um namorinho, tinha, enfim, tem várias fotos com ela. A gente não sabe muito bem, porque ela não aparece muito no reality show, a gente só tem noção do que acontece, sim, por foto. Mas quando ele foi trocado para o Detroit, meio que meio que meou o namoro. E aí, logo em seguida, ela começou a namorar o que ainda? Em Simmons! Em Simmons, gente! E ela namora, acho que até hoje, se bobear. Aparecem várias fotos, ela já foi vista no jogo lá com a mãe dele, eles se conhecerem em Nova York, enfim. É um namoro que vai e volta, parece, aparentemente, que vai dar rolo, entendeu? No sentido, vai dar bom! Pode ser que aconteça coisa boa. O que mais? É isso, eu fiquei falando de reality show pra vocês, gente! Maravilhoso, né? Você viu que dois mundos se juntam, é uma coisa incrível. Enfim, é isso. Assistam Keepin' Up with a Kardashian, não é ruim, cara. É muito bom. Elas são engraçadas, tipo, tem várias coisas, tem muita gente famosa aparecendo. Tipo, elas vivem uma vida... É bizarro. É bizarro porque você começa a assistir, e aí quando você se dá conta, você tá, tipo, duas horas assistindo o show. E aí você fala, meu Deus, o tempo passou! Mas é muito bom. Tem treta, elas se batem, elas se xingam, elas se amam. Girl power, é isso aí, foda-se. Maravilhosas, milionárias, fazem o que querem. Filhos lindos, é isso! É nóis. Então tá bom? O que mais? Vai ter mais vídeos sobre famosos basquete, tem outras personalidades também que curtem basquete. Deixa o seu like e compartilhe. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários. É isso, é nóis, saudades. Mais uma semana, tamo junto. Beijo!